Olá, boa noite, está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O agendamento no INSS em todo o Brasil é retomado para atendimento nas agências. Foi liberado para todos os tipos de serviços, entre eles, pedidos de pensão e de aposentadoria. E a gente começa então falando do INSS, que retomou hoje o agendamento para atendimentos presenciais nas agências de todo o país. O retorno será feito de forma gradual a partir de abril. Dona Maria chegou cedo nesta agência de Belo Horizonte com o resultado de uma tomografia. Ela queria passar pela perícia médica. Não consegui porque não me informaram como deveriam ter me informado. Dei caminhada perdida, porque há dois anos que eles não recebem mais aqui, tem que ser por e-mail. Para conseguir o auxílio doença, Lucas fez o agendamento por telefone. O atendimento aqui que eu achei que demorou um pouquinho, cerca de 40 minutos. Os atendimentos para a maioria dos serviços estão suspensos há dois anos por causa da pandemia. Nesse período, quase tudo foi direcionado para as plataformas digitais. Há seis meses, os postos voltaram a funcionar, mas de forma limitada. O agendamento para o atendimento nas agências do INSS foi liberado para todos os tipos de serviços, entre eles, pedidos de pensão e de aposentadoria. O horário deve ser marcado pelo site, aplicativo ou telefone. O retorno será feito de forma gradual para evitar filas. Nesta agência do Rio de Janeiro, o cartaz reforça a necessidade do agendamento. Eu marquei pelo 135, na verdade, 135, porque a gente marca a agenda e vem aqui. Chega aqui, o nosso nome está aqui e eu consegui ser atendido. O chamado atendimento espontâneo também está de volta. Quem não tem acesso à internet ou telefone, já pode procurar as agências para pedir ajuda ou tirar dúvidas sem necessidade de agendamento prévio. Já tive anteriormente precisando do serviço do INSS e tive muita dificuldade para marcar tanto pelo telefone como pela internet. E na última vez que eu precisei de serviço, eu vim aqui diretamente na agência e foi muito fácil. O INSS tem cerca de 1 milhão 750 mil pedidos para concessão de benefícios. Mais de 70% são requerimentos de auxílios assistenciais e aposentadorias. Após um acordo firmado com o Ministério Público Federal, foi estabelecido que o prazo máximo para aprovação seria de 90 dias. Mas, em dezembro do ano passado, alguns segurados tiveram que esperar até 113 dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro da Casa Legislativa. A medida acompanha a determinação do governo do Distrito Federal, que deixou de exigir a proteção em locais fechados na última quinta-feira. Já a Câmara dos Deputados ainda não se manifestou sobre possíveis mudanças nas regras de acesso. Desde o ano passado, a Câmara exige o uso da máscara e a apresentação do cartão de vacinação. A Advocacia Geral da União negou que o governo tenha sido omisso em relação ao aumento no preço dos combustíveis. Em resposta a um pedido de esclarecimento da 9ª Vara Federal de Brasília, a AGU explicou que o presidente Jair Bolsonaro não pode interferir na política de preços da Petrobras porque a empresa é de economia mista, não subordinada à União. O governo esclareceu ainda que a liberdade de preços em vigor está alinhada ao princípio constitucionalista da livre concorrência. Quando o assunto é venda de carros novos, o primeiro mês de 2022 se consolidou como o pior janeiro em 17 anos. Entre dezembro e janeiro, houve uma queda de 39,75%. Diego anda preocupado. Em poucos meses, os clientes sumiram e as vendas despencaram. Na época boa, a gente vendia em média de 10 a 12 carros. Na época ruim que estamos passando hoje, um, dois carros que estão sendo a média de vendas. Essa é uma reação do mercado a dificuldades que vão da alta na taxa de juros para o financiamento, o elevado valor do IPVA que esse ano aumentou, até a falta de carros novos e usados. Em outubro do ano passado, essa concessionária aqui na Zona Norte de São Paulo vendeu 50 carros. De lá para cá, as vendas caíram mês a mês. Em janeiro, para se ter uma ideia, somente 14 veículos foram comercializados. Aí, sobrou para os funcionários, né? Dos 21, seis foram demitidos. Os números da FENA BRAVE, Federação dos Distribuidores, mostram que janeiro de 2022 foi o pior mês dos últimos 17 anos, com queda de 39,75% nas vendas. O levantamento da Anfávia, Associação dos Fabricantes, revela que no primeiro mês de 2022, foram fabricados 145.400 carros a menos que em janeiro de 2021, queda de 27,4%. Em 33 anos vendendo carros, Flávio nunca viu uma crise como essa. Para ele, o preço dos usados está relacionado à queda da oferta de carros zero quilômetro. A valorização do usado está muito alta porque você não tem zero quilômetro para comprar. Então, a partir do momento que começar a ter zero na rua, começar a ofertar zero, o mercado vai começar a se equilibrar e eu acho que aí as vendas vão voltar ao que era. O Banco Central liberou hoje um novo lote de consultas sobre valores esquecidos em instituições financeiras. Agora, as pessoas nascidas entre 1968 e 1983 podem pedir o resgate. Para fazer a consulta, é preciso entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br. Para as pessoas que nasceram antes de 1968, o resgate foi liberado na semana passada. Para quem nasceu depois de 1983, a liberação será na semana que vem. Mais de 29 milhões de pessoas e empresas têm valores a resgatar. A estimativa é que 8 bilhões de reais sejam devolvidos. São Paulo abriu o calendário de negócios com a maior feira de brinquedos da América Latina. Até amanhã, os lojistas vão definir os lançamentos que vão para o mercado e para as mãos das crianças. Entre as novidades, muita tecnologia. Tem o robô que dança e responde ao comando da mão. O camaleão que devora as presas. Um laboratório para descobrir os segredos da robótica. Mas também muitos brinquedos que nunca saem de moda. Só ganham adaptações. O tradicional jogo da vida, em que a corrida no tabuleiro era pelo dinheiro, agora virou jogo de influencers, onde cada um corre atrás de curtidas. E para as crianças, estar aqui... Um parque de diversões, mas aqui mil vezes melhor. Se é bom assim para o Pedro, imagina para o fabricante. O mercado cresce desde 2011 e disparou a partir de 2020, quando a indústria brasileira passou a produzir mais e as importações diminuíram. O setor fechou 2021 com faturamento de 7 bilhões e 800 milhões de reais. De 2020, 21 e agora 22. Em 20 a gente cresceu 43%. Isso nunca aconteceu na nossa vida. E a indústria nacional, que tinha só a metade do mercado brasileiro, o resto era do chinês, nós tomamos dele de volta 30% de share e agora a gente tem 75% do brinquedo no Brasil a fabricar em território nacional. Como prova de que criança quer brinquedo, mesmo na era digital, esta fabricante do Rio Grande do Sul mantém o jogo, desenvolvido pela avó do Rodrigo há 65 anos. Ele está na terceira geração à frente da empresa. E o jogo de montar, desenhado pela dona Norma, continua no mercado, só que agora mais encorpado. Ele é um produto que é um clássico, né? Ele está sempre... as crianças de várias gerações já passaram por ele e usam ele, brincam com ele, treinam a motricidade, constroem cidades. A gente está cada vez mais até ampliando a linha. A feira tem 130 expositores e 1.200 lançamentos, mas nem todos vão para o mercado. O evento funciona como um termômetro. Os 15 mil lojistas que passarem pela exposição em quatro dias é que vão definir o que vai para o comércio. Para chegar aqui, os produtos passaram por todo um processo de criação, desenvolvimento e principalmente de aprovação. E quem diz para o fabricante se o brinquedo é interessante ou não é quem mais entende do assunto. As crianças. Elas nos dão sim uma direção do que fazer, do que lançar, que interatividade que o nosso brinquedo tem que ter, o quanto efetivamente esse brinquedo vai contribuir no desenvolvimento da criança. Nós não pensamos apenas no brincar e sim no brincar e no aprender. Aprender e se encantar, com a magia das fadas e até das bruxas. Isso aqui é um conto de fadas? Praticamente isso. E se tem mais coisa que criança gosta é chocolate, não é mesmo? Aliás, os ovos de Páscoa já estão nas prateleiras de lojas e supermercados de todo o país. Só que o preço este ano está mais alto. Apesar disso, os fabricantes estão otimistas e esperam dobrar as vendas até abril. Com pouco mais de um mês para Páscoa, tem gente que já garantiu os ovos de chocolate. Dona Maria de Lourdes se antecipou, saiu para pesquisar e já comprou o presente para as três netas. Criança não quer saber. Chegou a Páscoa, cadê os ovos? Já está comprando agora, então? Já, já vou levar já longe mesmo. Já Dona Hilda ainda está em dúvida. Olhou, olhou e foi embora sem nada. Não tenho intenção de combater a intenção de pesquisar. Aí se der tudo certo, a gente leva um daqueles pequenos que eu estava vendo. Nas lojas, eles já estão lá no alto, olha só. Assim como o preço de algumas unidades. Isso porque a principal matéria-prima, que é o cacau, ficou mais cara para os fabricantes desde o ano passado. E as embalagens também tiveram aumento. E aí não tem jeito. A consequência, claro, é que o produto final também fique mais caro para o consumidor. Existem alguns produtores que já falam de um aumento de por volta de 15%. E a justificativa principal sobre isso é a questão do cacau e da embalagem. Vale lembrar que o cacau teve um grande aumento durante o ano de 2021. E agora em 2022 ele continua tendo um aumento acima de 20%. E as embalagens, de modo geral, especialmente pela alta demanda do delivery após o Covid, continuam também tendo um grande aumento. Mesmo com o preço mais alto, a expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas é que sem o isolamento social, o consumidor volte a presentear familiares e amigos no próximo domingo de Páscoa. A produção começou há meses nas fábricas. Todo esse chocolate vai virar ovo. No ano passado foram produzidas cerca de 9 mil toneladas deles. Um aumento de 6% com relação a 2020. O mercado de chocolate vai continuar bastante acelerado e tem um crescimento expressivo agora para 2022. Algo em torno de 10% de crescimento, é o que nós esperamos como indústria. A produção dos ovos caseiros também está a todo vapor. E dá para ter um lucro de até 300% com as vendas nessa época. Com um custo mais baixo, a Páscoa da família da Tatiana fica por conta dela. Eu mesma faço para eles também. Todo ano eu faço para a cunhada, para a irmã, para o sobrinho, para os filhos, para todo mundo. É o que faço. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, já estamos na última semana do verão, mas atenção porque ainda teremos muita instabilidade por aí. Amanhã, por exemplo, o destaque fica entre a região norte e o nordeste, onde a chuva deve ser mais forte e volumosa. No sudeste, o céu fica carregado no Espírito Santo, mas não chove. No Rio de Janeiro e Minas Gerais, muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. E a chuva forte que caiu nesta tarde em São Paulo deixou ruas alagadas, carros foram inundados e o trânsito também foi prejudicado. A Defesa Civil soltou um alerta para lagamentos até quarta-feira. Mesmo assim, a temperatura volta a subir nos próximos dias, como a gente vê aqui na tela, mas ainda chove em pontos isolados e a qualquer hora do dia. No nordeste, a instabilidade continua e a chuva forte se mantém no Maranhão, no Piauí e no Ceará. No litoral, o sol aparece e também chove. No sul, a previsão de chuva continua no Paraná e em Santa Catarina. O sol só aparece nesta área aqui do Rio Grande do Sul, mas também não esquenta, viu? No centro-oeste, dia abafado e com máximas de 31 graus em Cuiabá e também em Campo Grande. Bom, para saber mais sobre a previsão no tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais! No Ceará, as fortes chuvas provocaram o rompimento de uma barragem na cidade de Cedro. Cerca de 300 pessoas tiveram de abandonar suas casas. O rompimento atingiu uma das barragens do açude Ubaldinho, a 400 quilômetros de Fortaleza. A água invadiu algumas comunidades. Pelo menos 11 regiões foram afetadas. Cerca de 300 pessoas foram retiradas de casa e se alojaram com familiares em pontos altos da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas residências correm o risco de desabar. Não há informações sobre feridos. E em Varze Alegre, também no sul do Ceará, outra barragem se rompeu. E pelo menos 50 famílias ficaram desalojadas. Dois homens foram presos suspeitos de extorquir empresários de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. E um deles é policial militar. O outro, um MC. Conhecido nos anos 90 com o rap da Vila Ipiranga, o ex-MC Moisés de Samonteiro foi preso em casa, em Saquarema, na região dos Lagos. O comparsa dele, o policial militar Tiago César de Abreu Silva, foi encontrado na UPP da Rocinha, onde trabalhava. Segundo a polícia, os dois extorquiam empresários. Moisés se passava por policial civil e ameaçava as vítimas de prisão. Eles alegaram que tinha uma idade de prisão, mas não falaram o motivo. Falaram que tinha uma idade de prisão e você sabe o teu problema, você sabe o que você está envolvido. Não tinha o tipo específico do crime que seria o crime investigado por eles. Estas imagens do circuito interno de um prédio mostram como os dois agiam. Eles aparecem na porta de uma empresa. Moisés veste uma camiseta e usa um distintivo falso da polícia civil. Eles conversam com uma vítima. Segundo a investigação, exigem 40 mil reais. O empresário negocia e pede para fazer o pagamento em duas parcelas de 20 mil. A vítima simulou a transferência por PIX, mas não concluiu a transação. Pouco depois, recebeu uma ligação de Moisés. O ex-MC fez ameaças. Foi quando o empresário resolveu procurar a polícia. Preste atenção no que eu estou falando para você, para depois você falar que não foi avisado. Você está sendo avisado. Eu vou pegar você na porta da sua casa e vou pegar o amigo na porta da casa dele. Na casa de Moisés, os policiais encontraram a arma, a camiseta e o distintivo falso. Ao ser preso, contou que tentou, mas não conseguiu entrar para a polícia militar por já ter passagem pelo mesmo crime. Durante a investigação, os policiais se surpreenderam com a falta de preocupação dos criminosos em serem descobertos. Não se preocupando de ser desvendado, de ser descoberto, de ser preso, o ex-MC utilizou a conta bancária da própria esposa para fazer a transferência através do PIX e o policial militar utilizou o veículo em nome da sua mãe na extorsão. Ou seja, não preocupado de serem descobertos. Um homem bêbado e com tornozeleira eletrônica causou um grave acidente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quatro pessoas ficaram feridas. O motorista atinge várias pessoas na calçada, bate de frente com o veículo e derruba uma moto estacionada. Ele fugiu sem prestar socorro às vítimas. Minutos depois, o homem foi encontrado pela PM com ferimentos no rosto. O criminoso, que já tem 11 passagens policiais, sendo 7 por tráfico de drogas, foi preso em flagrante. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um motorista em fuga perde o controle da direção e destrói parcialmente uma loja. Ele dá ré e foge. Tudo aconteceu na madrugada de ontem. O homem foi preso em flagrante minutos depois. Segundo a brigada militar, o motorista estava embriagado, pagou fiança e vai responder a processo em liberdade. A reta final do Grande Prêmio de Ciclismo em Cascavel, no Paraná, terminou em acidente. Em câmera lenta, dá para ver que dois atletas se desequilibram no fim do percurso, causando um engavetamento na chegada. Vários ciclistas foram ao chão, mas nenhum se feriu com gravidade. A endometriose é um problema que afeta 10% da população feminina. Além de interferir na qualidade de vida, pode causar infertilidade. Em 2021, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu o distúrbio como um problema de saúde pública. Março é o mês de conscientização para ampliar o conhecimento sobre essa doença. A enfermeira Tatiane só descobriu o diagnóstico quando tentou engravidar aos 27 anos. Ela já convivia com a doença desde os 13. Passou por nove cirurgias, teve complicações e sequelas. Eu tenho lesões intestinais, tenho lesões neurogênicas, lesões no sistema nervoso central, devido a um diagnóstico que não foi um diagnóstico inicial, foi um diagnóstico tardio. O sonho de ser mãe foi adiado e a busca agora é por qualidade de vida. Junto com as medicações, a gente faz caminhada, a gente faz parte com psicólogo, com terapeuta, que é o que ajuda a gente hoje a manter o equilíbrio e a qualidade de vida. A endometriose ocorre quando o tecido que reveste o útero se implanta fora do órgão. Cerca de 10% das mulheres que desenvolvem a endometriose não apresentam sintomas. Ela é mais comum entre mulheres de 25 a 35 anos, mas pode ocorrer já na adolescência. O tratamento é feito com medicamentos ou cirurgias. O último levantamento, feito em 2019, aponta que mais de 11 mil brasileiras precisaram de internação devido à doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 7 milhões de mulheres sofrem do problema no Brasil e 180 milhões no mundo. A metade dos casos pode levar à infertilidade. Para ampliar o conhecimento sobre a doença, a OMS reconheceu a endometriose em maio do ano passado como um problema de saúde pública. Especialistas esperam que isso favoreça o desenvolvimento de políticas e ações para o diagnóstico e tratamento. E uma nova classificação para identificar a doença feita por um médico brasileiro em parceria com centros internacionais renomados foi adotada pelas principais sociedades de ginecologia do mundo. Essa classificação vai agilizar o diagnóstico, que geralmente leva de 7 a 10 anos para ser feito. O autor é o ginecologista Maurício Abrão, especialista no assunto. É uma classificação que ela descreve muito melhor os locais de doença com muito mais exatidão. Então é uma classificação onde a gente consegue diretamente entender aonde a doença está ocorrendo para a gente poder planejar o tratamento com precisão. A endometriose é considerada uma doença da mulher moderna, que tem um fluxo menstrual mais longo e sofre mais estresse. Só para você ter uma ideia, a mulher hoje menstrua 400 vezes durante a vida e 100 anos atrás menstruava 40, porque tinha muito mais filhos, amamentação e morria mais cedo. E com isso a mulher hoje tem mais endometriose. A prevenção pode ser feita com atividades físicas, alimentação saudável e diagnóstico precoce. Dezoito armas foram furtadas de uma empresa de segurança em Belo Horizonte na madrugada de hoje. E segundo a polícia militar, a empresa estava fechada. Era monitorada apenas por câmeras de vigilância. As portas internas foram arrombadas, mas o alarme não foi acionado. Os bandidos levaram seis espingardas, 12 revólveres, além de munições. Um comerciante foi preso depois de atirar contra o vice-prefeito de Atibaia, no interior de São Paulo, depois de uma briga. Câmeras de segurança gravaram a confusão. Nas imagens, o comerciante Júnior Humberto de Oliveira aparece em frente à casa onde mora, mexendo no celular. O vice-prefeito, Fabiano Batista de Lima, chega pela calçada e aproveita que o comerciante está distraído para acertá-lo com um soco. A confusão continua dentro da casa. Em seguida, o vice-prefeito aparece correndo, enquanto o outro, com uma arma na mão, faz diversos disparos. Fabiano foi atingido na perna. Ele conseguiu fugir e em seguida procurou socorro. Segundo a polícia, o vice-prefeito Fabiano Batista de Lima, do PL, foi até a casa do comerciante para atirar satisfações por causa de um vídeo que estaria circulando nas redes sociais com supostas denúncias de improbidade feitas pelo comerciante. O vídeo foi gravado em frente ao restaurante que o vice-prefeito e a esposa abriram recentemente. Júnior questiona diversas vezes a origem do dinheiro para abrir o comércio. É um direito meu, um direito seu. O cara é vice-prefeito. O cara é vice-prefeito. A mulher dele aparece como sócio. Ele tem que saber de onde veio esse dinheiro. Depois da confusão, o comerciante postou esse outro vídeo nas redes sociais. Júnior Humberto de Oliveira, de 43 anos, foi preso pela polícia logo depois em flagrante por tentativa de homicídio. A defesa dele alegou que foi em legítima defesa. Nós entramos em contato com a defesa do vice-prefeito de Atibaia, Fabiano de Lima. O advogado disse que, por enquanto, o cliente não quer comentar as acusações feitas pelo comerciante Júnior Humberto de Oliveira em relação ao restaurante da família. Olha, se você quiser rever alguma reportagem desta edição do RedeTV News, inscreva-se agora mesmo no canal da RedeTV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra do nosso telejornal e também de todos os programas da emissora. Acesse agora mesmo o youtube.com.br.redetvjornalismo. O RedeTV News de hoje fica por aqui. Para você, uma boa semana. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.